MENSAGEM ESPECIAL DE NATAL Olá, amigos inscritos do canal! O amigo do Porto Anjo da Madrugada! Hoje, estou aqui para compartilhar uma mensagem especial de Natal que aquecerá nossos corações. O Natal é a época de espalhar amor, esperança e gratidão. Assim como cada ornamento na árvore, todos nós desempenhamos papéis únicos nesta grande festa da vida. É o momento de estar com quem amamos, de valorizar os momentos simples e criar memórias que durarão para sempre. Que tal espalharmos a magia do Natal através de pequenos gestos de gentileza? Podemos fazer a diferença na vida de alguém, tornando esta época ainda mais especial. Neste Natal, olhemos para dentro de nós mesmos. Que possamos cultivar a gratidão, perdoar e abraçar a esperança, pois são esses sentimentos que tornam esta celebração verdadeiramente mágica. Que este Natal seja repleto de luz e amor. Lembrem-se, a verdadeira magia está em compartilhar, cuidar e, acima de tudo, amar. Espero que esta mensagem tenha tocado cada um de vocês. Agora, antes de encerrar, gostaria de saber nos comentários como vocês estão celebrando o Natal este ano. Compartilhem suas histórias e inspirem uns aos outros. Vocês são a razão pela qual este canal é tão especial. Obrigado por fazerem parte desta jornada. Agora, antes de nos despedirmos, deixo uma última mensagem. Lembrem-se de serem gentis consigo mesmos e com os outros. O mundo precisa de mais amor. Se você gostou desta mensagem de Natal, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com amigos e se inscrever para mais conteúdo inspirador. Juntos, podemos tornar este mundo um lugar melhor. Até o próximo vídeo. Feliz Natal!